Vamos ajudar. Vamos olhar. O problema mais grave disto é que toda a gente, não há que ter paninhos quentes, há que dizê-lo. O mais grave disto é que são sempre os mesmos. Sim, sim. E se aqui na arbitragem, lá dentro de campos, teve o Artur Soares Dias, fora esteve o senhor Vasco Santos, que consegue ver ao fim de seis minutos um fora de jogo de três centímetros, mas não tem categoria para ver a grande penalidade sobre Marega. Esse é que é o problema. E agora vamos ter o senhor Vasco Santos, se calhar agora, a meio da semana, a vir ao perdão-me e dizer que se encanou. Pá, estou farto disto. São sempre os mesmos. E como são sempre os mesmos, enquanto não se tomar uma atitude, vão continuar a roubar impunemente. Sabes o que é? Roubar impunemente. E vão continuar a fazê-lo. Sempre. Porque nós não reagimos, nem agimos. E esse é o grande problema. Basta. Não tem competência, roua. E não insultei ninguém. Atenção ao que eu estou a dizer. Estou a dizer apenas, roua. Não tem competência, roua. Bom é pitar para a Grécia. Mas na Grécia não os querem lá. Vamos olhar para a arbitragem, Carlos, através da tua análise, a que tem sido... Ele vai estar aqui a encanar, conforme se diz. Desculpem lá. Não viu porque não quis. Ele não viu porque não quer. Não viu porque está comprometido. Vai ver a lista dos padres que eram a fazer a missa do Adão Mendes e vai ver qual é o que vai estar lá em Vasco Santos. Não brinquem comigo, pá. E eu vou dizer uma coisa. Não brinquem comigo, pá. Não vamos aqui dourar a pílula com mais nada. O senhor Vasco Santos está a fazer e vai continuar a fazer de propósito. E por isso é que tivemos Godinho e Pinheiro uma semana, Godinho e Pinheiro noutra semana e vamos continuar a tê-los a todos, enquanto nós formos mantos e deixarmos que isto aconteça. Esse é que é o grande problema. Andamos todos com paninhos quentes a ter medo, a ter medo, a ter medo, a chamar os nomes. A dizer estão a roubar. Ponto final. Ias dizer, Rita... Não, não, eu saio triste, primeiro, porque sou portista. Segundo, porque como desportista não posso admitir que andem tanta gente lá dentro dos relevados a roubar aquilo que os outros conquistam com tanto suor. Agora, tem que correr mais o Porto? Tem, tem que jogar mais, tem, tem que fazer muito mais, tem. E sabes porquê é que tem que fazer mais? Porque já se sabe que nestes momentos a decisão é sempre contra o futebol clube do Porto. E por isso é que o Porto tem que ser muito mais arruto e muito mais fino para fazer aquilo que tem que fazer. Porque não lhe resta ser melhor que os outros. Tem que ser melhor do que os outros e tem que ser melhor que os árbitros também. E esse é que é o grande problema. E eu, para mim, a justificação para defender a classe, agora, naturalmente sai muito triste. É por isso que eu vos continuo a dizer, é por isso que eu vos continuo a dizer, não adianta discutir lá antes, Rita. É por isso que eu vos continuo a dizer o mesmo. O Futebol Parto é campeão, vai ser campeão. Não me acredito que seja. Com estes roubos que acontecem semana após semana, quer nos Jogos do Porto, quer nos Jogos do Benfica, o Porto não é campeão. Continua a ser roubado. E isso digo eu e já o disse há muito tempo. Por muito que os jogadores lutem, por muito que o Sérgio Conceição continue a lutar, por muito que o Futebol Parto continue a querer jogar e a fazer pela vida, a verdade é que depois, dentro do campo também, há sempre alguém que ponha os tais calhaus para que o Futebol Parto tropece. Só que já são calhaus a mais, desculpa lá. São calhaus a mais. E isto tem que parar de uma vez por todas. Se não têm competência, rua, vão embora. O Conselho de Arbitragem que tome medidas rápidas para que isto acabe. E não é só ler, 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 falar, falar, que isto não adianta nada. É tomar medidas sérias. Aquilo que assistimos hoje aqui é roubo. Só tem uma única palavra. Cinco letras. Roubo. Rita. Não estava a dizer que se viu logo... É bater o mesmo. Só que não adianta. Aquilo que se passou o ano passado continua a dizer vai-se passar o mesmo nestas últimas horas de jornada. A começar de hoje. Faltam dez. Vai continuar a ser o mesmo. Exatamente mais do mesmo. E vão aparecer estes artistas a continuar a roubar conforme roubaram em Vila do Conno do ano passado. Que foi aí que se decidiu e que se martelou o título. O título foi martelado aí. Não foi decidido. Foi martelado aí. E hoje aconteceu exatamente o mesmo. Passar três pontos à frente não pode. Não pode. O maior flop que acontece aqui é uma equipa que não é nada. Absolutamente nada. É levada ao colo. E depois há outra a quem é sonegado tudo. Duas grandes finalidades. Duas. Que aconteceram nesse jogo. Hoje uma inequívoca não marcou. E eles estavam a contar passar para a liderança porque eles não estavam a contar ter empatado o jogo deles. Não interessa isso. Hoje era para desvobarem para a liderança. Não interessa o que eles fazem. Interessa aquilo que nós fizemos. Fizemos para ganhar. Temos que fazer mais? Temos. Sérgio Conceição tem que ser mais arguto? Tem. Tem que pôr os jogadores a rematar quase lá de cima do Monte Aventino? Marca. Remata. Porque temos que fazer o triplo daquilo que é necessário fazer para que estes senhores não roubem lá dentro. Aliás é fácil. Basta ver também nos últimos jogos o que é que tem acontecido. O Futebol Clube do Porto apesar de tudo e de não terem sido dadas grandes penalidades tem ganho na amarra, na raça, na luta, precisamente por causa disso. Agora nem sempre é assim quando vêm estes artistas. Mandem-nos embora. acabem de vez com eles que andam aqui a mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.